Fala estudante de autodesempenho, tudo bem contigo? Aqui é o Alessandro Marques e o meu objetivo nesse canal é te ensinar a ter autodesempenho nos estudos e também na vida. No vídeo de hoje você vai conferir como foi o primeiro dia de caminhada no caminho de Santiago de Compostela que eu fiz em 2015. No primeiro dia são 27 quilômetros que ligam a cidade de Saint-Géan, na França, a cidade de Rosensvalles, na Espanha. São 27 quilômetros de caminhada, sendo 20 de subida e depois do restante também é uma descida que não é fácil. No primeiro dia você entende porque lá as pessoas falam que quem passa do primeiro dia vai até o fim, porque realmente foi muito desafiante. Mas todo o esforço do dia é compensado quando você chega em Rosensvalles, que é um município que tem 34 habitantes. É um município dormitório, que é só mesmo para quem faz o caminho. E você fica hospedado em um albergue, que é um castelo. Como vocês vão ver, é muito lindo. Então confira como foi o primeiro dia e depois deixa aqui os seus comentários e os aprendizados que você teve. Vamos juntos! Vamos lá! Começando o caminho. Acabei de sair da cidade de Saint-Géan e entrando na zona rural. Uma coisa linda! Para onde você olha Para onde você olha Essa é a paisagem Olha Acho que é no primeiro um quilômetro Que você começa a sentir o peso de tudo Não é fácil O coração está aqui a 150 abatimentos por minuto Fazer aquela fase inicial Da adrenalina Estar a mil por hora Então agora O segredo É andar Fiz uma pausa agora Oito quilômetros completados Oito quilômetros completados Para ter uma noção Para ter uma noção Da altura que eu estou Como dizem por aqui Estou bem rúbio Estou bem rúbio Em vermelho Em vermelho Aqui é uma estrada É uma estrada Passam alguns carros Aqui no caminho Aqui no caminho A gente encontra Nos locais onde é sinalizado Tem aquela pedra redonda Várias pedrinhas Essas pedrinhas São os peregrinos Que trazem Como Uma metáfora Um símbolo Cada um Vai trazendo uma pedra Lá de baixo Em determinado momento Vai deixando aqui Como se deixasse Um peso para trás Bem legal A cada Pouquinho que você anda É impressionante É Dá muito gás Para andar Porque E cada lugar Tem uma história Olha onde eu estou Estou sentado numa pedra Olha lá embaixo É muito alto É muito alto É muito alto Até a estradinha Lá no fundo É É A estradinha A gente estava percorrendo É que tem Estátua de uma santa É Eu não sei qual que é a história Tenho Tenho que ver Mas acho que ela está com um menino Bom É tudo muito lindo Olha Ficar parado aqui Sentado De costas Fiquei em pé aqui Olhando para essa vista Fantástica Por isso que dizem Que o caminho É mais importante Que a meta né Que a jornada É mais importante Que a meta Você para aqui Você recupera todas as tuas energias Olha o vento As pernas estão doendo Mas é Fantástico Mais um pedaço Percorrido Paradinha ali naquele Aquele carro É É um cara que vem de É tipo um posto do peregrino ali Uma paradinha Para a gente que está andando Aqui ali é um oasis O que eu fiz o meu almoço? Duas bananas Coisa mais As bananas mais gostosas Que eu já comi no mundo Uma água Uma barrinha de cereal Aqui Dá-lhe subida Vamos parar Essa parte eu preciso Compartilhar Bem Estou a vontade de compartilhar tudo Mas Aqui é muito legal Estou passando no meio de um bosque Ao fundo tem barulho de cabras Mas olha Parece que estou num filme Na era medieval O chão O chão Tudo coberto de folhas Sensacional Pelo menos agora é uma parte de mais descida E sombra Vamos lá Um momento de muita felicidade agora Ainda não é Chegando no destino Mas acabei de ver uma placa Que falta Quinhentos metros Vai chegar Peguei uma descida agora Muito puxada A descida A descida a gente acha que é fácil né Mas Três quilômetros de descida Não é fácil Parece muito joelho Meus joelhos Estavam tremendo já Muita dor Tive que descer Um zigue-zague Que era muito íngreme Pedra solta Agora Um trecho um pouco melhor Na vida é assim Tem horas que você pega muita subida Tem horas que você pega muita descida O que não se pode fazer É aclamar Porque Tanto a subida quanto a descida Tem seus pontos fortes Pontos fracos Momentos fáceis Momentos difíceis Seguindo em frente E agradecendo sempre Obrigado Vamos em frente Estou falando de Ossens Valles Aqui Incrível É um hotel Na verdade é um castelo Tudo isso aqui é um castelo Muito grande E Ossens Valles não é uma cidade Tem uma pousada Já tomei banho O albergue tudo muito organizado Tem recepcionistas do mundo inteiro A quem me atendeu era da Holanda E a gente do mundo inteiro Incrível Mas a hora que eu tomei um banho Não existe essa hora Tirar Tirar o tênis Puxar a água e cair no corpo Tirar a mochila Guardar Uns armários para você guardar tudo Chinelinho no pé É muito bom É muito bom 24 km percorridos Muita subida Onde tem subida Tem descida Muitos momentos Muitos momentos Que a gente acha que não vai dar conta Mas a gente dá conta Então Agora eu chegar aqui Dá um passeio Um pequeno passeio Porque Mas Dá para aproveitar bastante Porque agora são 5 da tarde 5 e meia 5 e meia E aqui fica claro Anoitece 9 da noite Então dá para aproveitar muito Tem um jantar Que chama menu do peregrino Então dá para comer Aproveitar Descansar Porque amanhã tem mais Muitas emoções Muitos sentimentos hoje Mas a questão é Ter fé Fé Acreditar que você vai conseguir Dependendo de tudo que aconteça Tchau Mas valorização Tchau Legenda Adriana Zanotto